E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje é o seguinte, tem uma galera me falando que o bug do avião continua Então eu vou fazer um teste aqui, teve atualização né, se eu não me engano no domingo teve atualização Vamos ver se realmente o bug do avião funciona, o último bug que eu trouxe aí não fiz corretamente, entendeu Agora eu vou tá fazendo do jeito certo, vamos ver se vai aparecer o avião pra gente aqui, valeu galera Porque é o seguinte, da última vez eu fiz o bug errado, mas veio o vendedor e veio a caixa de evento De certa forma funcionou de algum jeito, beleza Vamos lá pra vocês terem uma ideia aí, olha minha caixa de armas aí, tá top né galera Tá top, o que a gente tem que fazer galera, vamos ter que ficar sem nada aqui, recurso nenhum Vamos jogar tudo pra cá Vamos zerar os recursos aqui, vamos jogar mochila, vamos jogar comida pra cá, beleza, show de bola Vou até comer uma paradinha aqui, vamos usar aqui, beleza Show, agora vamos jogar tudo pra caixa aqui, vamos ter que ir pelado, só de cueca, de praia Fazer esse bug galera, vamos lá A ideia é a seguinte, atravessa aqui, beleza, vamos que vamos Galera, deixa o like de vocês, compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu É muito importante vocês compartilharem também, falou Você que não é inscrito aí, dá essa moral se inscrevendo aí no canal, beleza Então galera, vamos começar o bug, o que acontece, você tem que ficar com 40 de energia Dia 40 ou 45, vamos lá Tu vem pra cá, ó, corre, gasta 15, vamos lá, vamos esperando aí 5 segundos, 4 segundos de boa, beleza, show Vamos lá, tranquilo Aí você volta aqui pra sua casa, mais 15 de energia Tu tem que tá full lá de energia, tá, tem que tá com 100 de energia Senão, não dá certo, valeu Mas eu também não sei se vai dar certo Vamos fazer o teste aqui, ó, volta de novo aqui, ó Gasta mais 15, beleza A gente tem que fazer o teste, porque a atualização parece que bugou a parada toda aí, beleza Vamos voltar aqui pra casa aqui, ó, vamos gastar mais 15 Vamos ficar com 40 de energia, isso aí mesmo, galera, 40 de energia, vamos lá Beleza, galera, é o seguinte Agora, nós vamos vir aqui na última floresta, beleza Na última floresta, vamos colocar pra andar Vai ser 46 minutos andando Que não pode acelerar essa caminhada Acelerar 51, não pode, galera, não pode Então, vamos esperar e terminar aí Eu, quando terminar, eu volto com o vídeo Então, galera, faltam 26 segundos Vamos ver se vai funcionar o bug do avião ou não Vamos ver se foi corrigido esse bug aí Vamos lá, 17 segundos, 15 segundos Mas, galera, eu gostaria de pedir muito que vocês se inscrevessem no canal Deixassem o seu like Compartilhassem o vídeo com amigos de vocês, beleza E assistissem os outros vídeos aí do canal, falou Então, vamos lá, galera 3, 2, 1 E chegou Vamos clicar aqui em entrar, beleza Vamos entrar na parada ali E a gente tem que morrer aqui dentro, beleza Vamos ver aí Nós fizemos 49 de energia ali Acho que é isso daí mesmo que deu Então, vamos lá, galera Vamos entrar aqui Vamos passar por todo mundo aqui Ih, moleque Show de bola Ih, vem o lobo mau Vem o lobo mau Show, show Ih, rapaz Ele vem com tudo Ele vem É, moleque Rapaz Vamos lá, porrada aqui Pra lá, porrada pra cá Vamos lá, galera Vamos lá Então, galera, eu morri Então, o que eu vou fazer? Eu vou reviver aqui E vou aparecer na minha casa Valeu, galera Vamos lá Vamos ver Vou aparecer na minha casa E vamos ver se o evento vai aparecer mesmo, galera Vamos lá Ou se foi corrigido A parada aí, ó Voltei na minha casa aqui Beleza Deixa eu ver aqui Qual foi a arma que eu tava aqui Pá Beleza Vamos pegar a minha Ah, aqui Vamos pegar a mochila E vamos pegar aqui a comida A gente vai pegar Vai equipar Beleza Vamos equipar aqui Eu não sei se tinha a machadinha aqui Vamos ver se tem a machadinha aqui Não tem Só tem a pistola Vamos fazer o seguinte Agora vamos ver Se Realmente Voltou a parada Vamos ver Se o avião vai aparecer pra gente Cara, o avião apareceu pra mim Uma vez só, galera Impressionante isso, cara Que jogo é esse, cara? Opa Opa Uma caixa humanitária Com suprimento Foi deixada Perto Galera Vamos ver aqui, hein, galera Vamos exibir aqui Foi deixada uma caixa Aqui, galera Mas o que eu quero mesmo É o avião, cara O que eu quero é o avião Impressionante isso Veio o vendedor também Galera Que que é isso, rapaz? Esse jogo tá de saca Esse jogo tá de saca Olha isso Vamos voltar aqui Na nossa casa aqui, galera Vamos voltar na nossa casa O bug do avião Não tá funcionando mais Mas continua aparecendo É... A caixa, hein A caixa, beleza Show de bola Vamos ver aqui, galera Vamos ver O que a gente precisa aqui A gente precisa de comida aqui Nós já temos bastante comida Tem uma machadinha top ali Vamos lá Vamos voltar lá, galera Vamos voltar e vamos ver Vamos ver se vai aparecer o avião Pra gente aqui Pô, tô boladão, cara Não apareceu o avião aí Vou ficar boladão Porque... Covardia, hein, galera Covardia Não apareceu o avião, galera Não apareceu o avião Brincadeira, hein Vamos ver o que o vendedor Quer com a gente aqui, galera Vamos correr aqui Até ele aqui Vamos ver o que ele quer Com a gente aqui Vamos ver as paradas Que tem pra trocar com ele ali Vamos ver se vem coisa boa, cara Pô, tô tristão com isso, galera Tô tristão Não funcionou Não sei quando vai aparecer Avião pra mim agora, galera Deixa eu no comentário aí Quem... Quem conseguiu o avião Mais de uma vez Porque eu só consegui uma vez No jogo, galera Consegui uma vez só no jogo Olha isso Eu quero um celular E um cigarro Vamos voltar lá Um celular E um cigarro, galera O bichinho quer fumar, hein O bichinho quer fumar Então vamos que vamos Ainda bem que caiu pertinho Da nossa casa aqui, galera Vamos ver se essa caixa Vai ser top mesmo Vamos lá Vamos voltar aqui, ó 11 de correria E depois a gente vai invadir Aquela casa ali, ó Vamos invadir a parada do evento lá Eu vou até com o meu armamento Que eu vou pegar na caixa aqui Que eu não vou perder tempo voltando, não Senão a energia aqui vai acabar A gente não consegue Fazer nosso vídeo, beleza? Ele quer cigarro Vamos ver aqui, ó Ele quer cigarro Vamos lá Vamos dividir aqui Beleza? Vamos levar só a quantidade que ele quer Um cigarro Um celular, né? Vamos dividir aqui, ó Beleza Show Vamos É, garota Agora vamos lá Celular e cigarro Se eu não... Não vi errado, né, galera? Celular e cigarro Vamos lá Já pensou? Vem uma... Porra Vem uma parada top aí nessa caixa aí, galera Vamos abrir a caixa junto aí Pelo menos a gameplay vai ficar maneira, né, galera? Não vai ser só aquilo lá Vamos correr aqui Vamos trocar paradinha Beleza? 17 Até lá não tem 17 Eu vou precisar de uma propaganda Com certeza Eu vou precisar de uma propaganda Vamos lá, galera Deixa o like de vocês aí Compartilha o vídeo com amigos Se inscreve no canal, valeu? Conto muito com o apoio de vocês Eu sei que o like de vocês Não vou levar nem um segundo, galera Então dessa morar aí Clica aí Vamos ver quem... Se vocês são fodão mesmo, galera Olha isso, ó Vamos jogar o cigarro pra cá Vamos pegar nossa caixinha aqui Já vamos abrir ela aqui, ó, galera Vamos abrir ela aqui Opa Opa, olha isso, ó Maçã de serra 55 de dano, galera E vamos partir Vamos partir logo com Violência pra buscar Tudo que tem naquela caixa lá, galera Vamos sapecar geral Vamos até usar essa arma sinistrona aqui Se precisar Porque... Foi molezinha essa troca aqui Que eu fiz com... Com o vendedor Essa daqui foi fácil Ó, galera Vou cair na propaganda aqui E já volto Então, galera Agora a gente vai lá Vamos invadir com tudo 26 de energia Beleza Essas propagandazinhas aí Vem sim Infelizmente Podia vir mais, né Mas... Fazer o que, né, galera Vamos com tudo que... Tô bolado aí Que não veio o avião Entendeu? Fiz conforme a galera falou aí O bug aí Mas tá maneiro Tá maneiro E vamos que vamos Vamos lá Vamos... Sapecar todos os zumbis aqui Vamos pegar o que tem nessa caixa aí Tomara que tenha coisa boa nessa caixa, né, galera Que a gente vai pegar logo ela ali E... Vamos encerrar o nosso vídeo E isso eu vou fazer o XP, né Vou subir um XPzão aí Pra galera ficar top Tem... Cadê? Ó, tem um zumbizão grandão ali, ó Tem um zumbi grande, hein, galera Tem um zumbi grande Vou forrar a caixa aqui, galera Ih, já vem um otário pra cá, ó, galera Ó, ó Ah, é? Toma 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 Toma, seu otário Beleza Opa, esse daqui eu gosto, hein, galera Esse daqui eu gosto Já caímos direto na caixa aqui Não sei se vai ter outras caixas aí, né Com essa mudança que teve no jogo Pode ser que sim Vamos lá, galera Vamos lá, aquele grandão Vou pegar aquela outra arma lá Vamos comer uma paradinha aqui Opa Gostei, hein, galera Gostei da caixa Veio outra paradinha de... Outra ferramenta sinistra ali Vamos pegar logo esse zumbizinho aqui, ó Esse aqui é de 40 A gente vai matar rápido ele, ó Com uma só a gente arranca a cabeça dele Vamos ver esse outro aqui, ó Vamos ver esse outro aqui, ó Ih... É o... Tem que pegar ele por trás aqui, galera É de quê? É de 80 esse De 80 Beleza, show E agora veio um... Ia ver... Ainda bem que a gente atraiu um só aqui de 40 Vamos lá Essa peca logo ele aí Show de bola Beleza, vamos pegar outro ali, galera Toma o nível 60, valeu? Toma subindo bem aí, galera É, é Toda gente sobe o nível aí E vamos que vamos Pega ele por trás Beleza, tinha que arrancar a cabeça dele Pra ficar bonito Pra ele ficar esperto na parada aí Come uma paradinha aí, ó Come aí pra ficar 100% Vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver se a gente pega aquele zumbi por trás ali Olha isso Eu vou trocar aqui, hein, galera Vou trocar aqui Que aqui o dano é 55, malandro Quero pegar ele bonito ali por trás ali, ó Ha, 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 moleque Vem com seus 240, vem Toma aí, ó Caraca Malandro 3 Toma Caraca Rapaz Que isso É muito fera É muito fera O que tem aqui pra gente? Pô, nada de bom, cara Corda Eu não quero corda Vamos trocar aqui Vamos botar a machadinha Beleza 73 de vida Vamos comer uma paradinha aqui, ó Vamos matar logo esse Esse veado aqui, ó Que a gente tá precisando de recurso Show Beleza Sempre que a gente mata ele Opa, tem outra caixinha aqui, galera Não, é a mesma, pô Ele veio até um susto, né Ha, ha, ha É muita sorte, né, galera Duas caixas assim Pô, podia vir aquele reboot, né Tinha que vir aquele reboot aí Pra gente poder Sapecar eles Beleza Show Cadê? Vamos ver aí, galera Vamos ver se tem Mais um aqui pra gente arrebentar Cadê? Não tem, galera Não tem Então, galera Parada é essa daí, ó Já pegamos a nossa caixa aí Foi mais ou menos, né Opa, tem um zumbi ali, ó Já vamos pegar ele por trás aqui, ó Galera Vamos agachar daqui A gente já pega ele ali, ó E vamos Opa, de 40 Esse daqui A gente arranca a cabeça dele Mole, ó Show Hi, hi Vamos lá Vamos passando aqui direto aqui, ó Vamos ver se tem mais zumbi aqui Aí eu vou pegar Vou deixar o jogo no automático aqui Pra gente poder subir um XP, né, galera Subiu um XP Pera aí, não vi Não vi o que tinha nesse aqui, ó Tá vendo aí? Já ia deixar passar, hein, galera Já ia deixar passar aquele couro ali É sinistro Aquele couro Vocês já viram, né? Opa Frutinha Frutinha pra gente fazer o nosso álcool lá, galera Acabou Acabou o zumbi daqui Acabou o zumbi daqui, galera Vou deixar no automático aqui Fazendo as paradas Ah, não Tem um zumbi ali, ó Tem um zumbi ali Vamos pegar ele por trás ali Agacha aí Isso aí, garoto Isso aí Vamos lá Vamos lá que Esse é de 80, galera Esse é de 80 Sapeca ele, ó Show Show de bola Beleza Beleza, ó Pegamos um Isso aqui Um pedaço de pano Top, hein, galera Ih, moleque Até me arrepiei aqui, galera Que isso Minha bateria foi indo pro Beleléu Vamos pegar uma paradinha aqui Show de bola Fala, galera É o seguinte Vou deixar no automático aqui Vou encerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau